Fala galera, estamos aqui hoje para apresentar mais um modelo Dr. Sur Nada mais do que o mini long, bem performance, é o mini long vanguarda Ele tem todas as linhas de um long, não é um fanboard, ele tem um full concave Que vem do bico até o final, virando um flatzinho com um kickzinho E tem uma canaleta aqui em viboto interna, para canalizar bastante a projeção da plancha E ficando solta com esse wing, que é a frente das quilhas Ela pode ser produzida com quadre, tri ou caixa com estabilizador Então é uma prancha que é bem versátil, bem manobrável, com bom conforto de remada Outro detalhe que ela tem também, é a borda, ela não é arredondada Ela tem um vincozinho aqui, isso te dá mais projeção, mais firmeza na parede E deixando, porém, ela ainda solta Então está aí o mini long vanguarda, esse aqui é um 6 e 4 Uma bordazinha suave, com bastante espessura Um rocker médio, não é uma coisa de fan e nenhuma coisa de pranchinha Nem de long, que você tem que harmonizar a prancha Então está aí, mini long vanguarda Valeu galera, aloha!